Olá meus queridos e minhas queridas, hoje estou num apartamento aqui altíssimo e que ao meu ver tem uma das melhores plantas por volta de 100 metros quadrados que eu já vi. Já começando por esse living aqui, que não deixa nada a desejar ao living num apartamento de 150 metros quadrados. Mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui a maravilhosa vista que a gente tem da varanda desse apartamento. Olha só isso aqui, olha que fantástico, como o maracajú é belo. E ali à direita pertinho temos a Alameda das Árvores com a Alameda Mall, aqui nós temos o Grageru, nessa região aqui tem vários colégios, CCPA, Mundo da Criança, muita, muita, muita coisa. É uma região repleta, bom precinho ali na frente, Shopping Jardins também, o G Barbosa da Francisco Porto à esquerda. Então assim, Alameda Mall, faculdade, né, Estácio, tudo aqui perto, perto, pertíssimo. Então em termos de localização, você está muito bem servido pros seus filhos estudarem, pra você conseguir fazer compras no supermercado. Então assim, fantástico, é fantástico. E vamos ver agora o living, de um outro ângulo. Excelente, um tamanho realmente muito bom, apartamento muito prontinho, pra salonato bonito, agradável. Vamos entrar aqui e conhecer um pouco mais dessa planta, que como eu falei pra vocês, eu acho fantástica. Banheiro social. Primeiro quarto aqui, basicamente uma sala de leitura, né, um escritório. Os modulados ficam, né, os livros não. Também a vista face sul. Está muito bem arrumado o apartamento, né. Pouquíssimos ajustes, você já se muda pra cá. Tudo funcionando devidamente. Aqui é o outro quarto também, repleto de modulados. Está bem face sul. E tem essa coleção de corujas aqui, né. Coruja que representa sabedoria. Mas, obviamente, isso aqui não fica, tá pessoal. Então nem tentem. Isso aqui é proprietária, vai levar. Pessoal, Lameda Mall, praticamente uma quadra. Farmácia aqui perto, nem se fala. Tem Pagmen dos Drogazil ali do lado direito. E do lado esquerdo tem mais uma Pagmen dos Drogazil. Isso dentro de um, sei lá, quatro quadros. Você tem três farmácias dessas de rede grande, né. E olha os modulados aqui. Todos bem novos, bem conservados, né. Pouquíssimas marcas de uso. E vamos agora conhecer a suíte. Começando aqui pelo banheiro que fica logo na entrada. Bem bacana, bem amplo. E também muito bem conservado, né. Bem bonitinho. Olha, realmente pouquíssimas marcas de uso. Aqui a ventilação cruzada, fantástica. Tem um vento entrando por aqui e saindo por aqui. Então assim, a ventilação bem bacana. Aqui a gente vê a nova saneamento, né. A estácia, mais um colégio aqui. Eu não consegui focar. Mas quem conhece essa região já sabe do que eu estou falando. Mas sabe que ela é uma região excelente para se morar. Vamos ver o quarto do outro ângulo aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. É para você que tem família, criança para estudar. Nossa, que é... Aqui você tem toda uma vida. A peça dá poucos passos. Já está na alameda das árvores ali. Já pode passear com o cachorro, fazer várias coisas. E olha só a cozinha desse apartamento. Que fantástico. Que bonito também. E mais uma vez, preciso ressaltar, muito bem conservado. E aqui nós temos a área de serviço. À esquerda, o banheiro de serviço. Ah, e tem um detalhe muito bacana em relação a essa dependência aqui, tá. Já já eu conto para vocês. E agora eu acho que eu vou conseguir pegar finalmente aqui a saneamento, né. A subestação, a estácio. Uma vista belíssima também, tanto pelo sul como aqui por esse lado. E o detalhe que eu queria falar é a possibilidade de você abrir uma porta aqui e jogar essa dependência como quarto lá para o corredor social. Então a planta é muito versátil. Você fazendo essa modificação, você pode ter uma sala de TV e não vai deixar nada a desejar aos demais quartos do apartamento. Realmente é uma planta fantástica. E modulados aqui também, muito bem conservados, tá. E se você gostou desse apartamento, já sabe, né. É só entrar em contato que a gente marca uma visita aqui. E você vai poder realizar o seu sonho de ter um apartamento aqui pertinho da Francisco Porto. No coração, né. No verdadeiro coração de Aracaju. Até mais.